O programa Roberto Ascioli 190 já está no município de Campo Largo, onde está acontecendo a missa de sétimo dia do estudante morto no trágico acidente, que envolveu também o deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho. Com o impacto da batida que aconteceu no início da madrugada do último dia 7, na rua Ivo Zão Lourenço, esquina com a Paulo Gorste, no Moçunguê, os dois jovens que estavam no veículo Honda Fit morreram na hora. Nesse instante, nós acompanhamos a missa que está sendo realizada em memória do estudante. Que dó, né? Mamãe vai ver o que fizeram com ele, né? Tá louco. Fazer o que, né? Acho que tem que ter justiça, né? Acho que tem que ter justiça, porque isso aí não pode ficar assim, né? Eu acho que não. Ah, não é que se viu. Meu Deus, o que é tão bom, né? Acho que tem que ter justiça. Olha, sinceramente. Daquele menino bom, querido, que nunca esqueceu de mim e da mãe, apesar de estar longe, apesar de sempre estar morando em Curitiba. E ele vinha uma vez por mês, a cada 15 dias e sempre ligava e ele tinha... me chamava sempre de mana e às vezes tocava o telefone e ele falava... Oi, mana, tudo bem? E o Pedro, como que tá? Né? Então, eu vou lembrar disso. Lembrar daquele menino que eu cuidei desde pequeno. Sempre levei pra creche, sempre cuidei, sempre... sempre exalei por ele. Então, é uma pessoa que nunca me deu problema nenhum. Nem, 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 nem. Se eu falar que deu, eu tô mentindo. Amoroso? Amoroso? Querido pra todo mundo? Perguntava de todo mundo, beijava todo mundo, abraçava todo mundo? Acho que... A senhora fechando os olhos, qual é a recordação que a senhora tem? Eu não vejo aquele rosto machucado. Eu só vejo a mão dele. Só a mão dele. Aproximadamente 70 pessoas, entre amigos, vizinhos e parentes do estudante Carlos Murilo Almeida, de apenas 20 anos de idade, compareceram à paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Campo Largo, para homenageá-lo. O estudante cursava veterinária e tinha o sonho depois de formado em sair do país. Logo mais, às 8 horas da noite, na Igreja do Balão, também será realizada a missa de sétimo dia do estudante Gilmar Iared. Legenda Adriana Zanotto